O empresário Wanderley Mendes, de 58 anos, foi baleado na cabeça na manhã desta sexta-feira no bairro Parque das Hortências, no distrito Sousas, em Campinas. Quatro criminosos tentaram invadir a casa do empresário, que teria reagido ao assalto, segundo a polícia civil. Dois adolescentes identificados foram apreendidos no mesmo distrito. Os outros dois envolvidos ainda não foram encontrados. De acordo com a assessoria do Hospital de Clínicas da Unicamp, a vítima está em estado crítico gravíssimo. O helicóptero Águia foi acionado para socorrê-lo até a unidade hospitalar. Wanderley é sócio da empresa de piscina Mendes e Mendes estava saindo para trabalhar. O filho acionou a polícia militar e o caso foi apresentado no primeiro distrito policial de Campinas. Henrique Fernandes para a Rede Todo Dia.